Bom, e agora nós vamos falar, gente, sobre o setor cultural, né? A gente sabe que essa pandemia da Covid-19 afetou vários setores, né? Inclusive o segmento cultural, né? A classe artística foi uma das classes afetadas por conta dessa pandemia, né? Os músicos estão impossibilitados de realizar os seus shows, eventos estão proibidos e por conta disso tem o auxílio também do governo federal que vai beneficiar esta classe. Pra gente falar um pouquinho sobre esse assunto, como que está a programação pra pagamento desses artistas, enfim, das pessoas que trabalham com o evento, nós estamos recebendo aqui no RCN Notícias o Erickson Plesley, que está responsável pelo Departamento de Cultura. Erickson, como que está esse processo? Realmente tem essa previsão de pagamento, de um auxílio também pra essa classe? Inclusive já foi até aberto um cadastro pela Prefeitura aqui de Três Lagoas, né? Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes do RCN Notícias. Nós, felizmente, já fomos contemplados com o recurso do subsídio pro auxílio emergencial cultural. Nós fomos as duas primeiras cidades do estado de Mato Grosso do Sul a receber o auxílio um pouco mais de R$ 838 mil, que já está em conta. Hoje já saiu dois decretos de criação de dois comitês, o Comitê Técnico Gestor da Lei Aldeblanc e o Comitê de Acompanhamento e Fiscalização, que entra a sociedade civil pra estar junto conosco aí, auxiliando no processo eficaz e transparente dos subsídios que foram repassados pelo Ministério da Cultura. Ana, nós abrimos o Cadastro Cultural, já faz alguns meses, no site da Prefeitura Municipal, na aba Cadastro Municipal Cultural. E no Decreto 225, na semana passada, já publicada, nós estipulamos até o dia 1º de outubro pra nós fecharmos esse cadastro, pra nós já seguirmos com os trabalhos referentes a transferências dos subsídios para os proprietários de espaços culturais, né, que tiveram suas atividades interrompidas e a publicação de editais de fomento aí pra que esses agentes culturais, os músicos, todos os setores da cultura, sejam beneficiados com esse subsídio. Então, o recurso está em conta, desde a semana passada, e nós estamos aí em processo de, o quanto antes, nós estávamos realizando os trabalhos com os comitês. Qual que é o valor que foi disponibilizado pra Três Lagos pra essa classe, Erikson? Um pouco mais de 838 mil reais. E já está em conta. E já tem definido, assim, por pessoa, qual que é o valor? Na verdade, é assim. A Lei 14.017, sancionada pelo atual presidente, ela tem três principais incisos. O primeiro inciso é o auxílio emergencial de 600 reais, que fica por responsabilidade do Estado de Mato Grosso do Sul, a atual Fundação de Cultura, que já recebeu um pouco mais de 20 milhões. O inciso segundo, que fica de responsabilidade dos municípios, é o subsídio de valor de 3 mil a 10 mil reais, dependendo da avaliação, né, pelo decreto 225, que nós, o comitê irá estipular o valor que poderá ser subsidiado a esse espaço. É porque foi dividido por classes, né? Isso, por classes. Porque tem os músicos, tem os organizadores de eventos, que têm direito a um valor, inclusive, maior, não é? Isso, na verdade, assim, os músicos, eles, como agentes culturais, eles irão receber o subsídio de 600 reais, quem não está recebendo pelo governo federal, e poderão participar de editais e quem tem seus espaços culturais também, de aula de canto, aula de violão, aula de outros segmentos também, que é o teatro, a dança, né? E eles poderão estar recebendo esse subsídio, Ana. E o inciso terceiro da lei Aldir Blanc, ele estabelece que os municípios e os estados publiquem editais de fomento, editais de chamadas públicas, para que esses agentes, esses produtores de eventos, esses realizadores de projetos de cultura, possam estar participando, colocando, apresentando sua proposta de realização. E tem muitas pessoas aqui em Três Lagoas que pertencem a essa classe? Vocês têm uma média de quantos já se cadastraram? Já temos uma média. Aqui, agentes culturais, nós temos um pouco mais de 126 agentes culturais cadastrados. Os espaços culturais, nós temos 22 espaços cadastrados. E projetos culturais, nós temos aí em torno de 15 projetos culturais já cadastrados no site, na aba Cadastro Municipal Cultural. Quem quiser participar ainda, pode cadastrar? Quem ainda não cadastrou, inclusive essas festas tradicionais, como Folia de Reis, essas festas tradicionais, os demais setores que ainda não conseguiu fazer o cadastro, ainda está disponível, Ana. Nós estamos abertos presencialmente lá, com todas as medidas de segurança, orientadas pela vigilância sanitária. Nós estamos atendendo presencialmente, lá na Diretoria de Cultura, estamos abertos lá. E está disponível para o fechamento do cadastro até o dia 1º de outubro, que nós estaremos encerrando o cadastro para a Lei Aldeblanque. Ela estará aberta, o cadastro meio que permanente, para todos os agentes de cultura, propriedades de espaços culturais, estarem realizando o seu cadastro ali nessa aba. E tem uma previsão para o pagamento, para a liberação desses recursos para as pessoas? A previsão é o quanto antes nós já realizarmos essas reuniões com o comitê e juntamente com a sociedade civil, nós temos agora que homologar esse cadastro, que é a orientações da regulamentação federal, conforme o decreto publicado, e nós temos que homologar esse cadastro. Após a homologação, nós iremos juntamente com o comitê realizar aí já o pagamento dos primeiros subsidiados dos incisos segundo, que é os proprietários de espaços culturais. E juntamente nós estamos trabalhando já para a construção, na construção desse edital que iremos estar lançando o quanto antes já para o pessoal ser beneficiado aí com os projetos de cultura. Bom, então quem quiser mais informações, né, é só procurar o departamento de cultura, qual o horário de funcionamento e o local? Nós estamos funcionando lá na antiga prefeitura, em frente à Praça Ramstéptia, ainda, nós não mudamos para o novo prédio, por conta que a Electro ainda não fez a ligação, né, tem que fazer uma atualização ali da rede ali, e nós estamos atendendo das 7 às 11, das 3 às 17, horário comercial, né, e estamos lá também no telefone 3929-9984, e nós estamos atendendo um atendimento presencial nesse horário comercial para fazer o cadastro de quem ainda não fez.